É, enfim, chegou o dia da gente fazer a alteração dessa peça aqui que tá faltando no meu polo, né cara? Vocês podem ver aí que o polo tá com problema aí já faz tempo por causa dessa peça. E compramos uma nova, a gente vai fazer a instalação, vamos tirar aquela parte ali de cima ali do motor. Vamos ver o que que dá, rapaziada, vamos fazer a alteração aí, mano, tamo junto. Salve, rapaziada, Firmeza Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. Tamo começando mais um vídeo, então, dessa vez a gente vai fazer a alteração, né, do sensor de cebolinha do óleo aí do polo, né cara, que tá com problema. Já troquei três peças dessa, rapaziada, e deu problema nas três. Comprei há pouco tempo, uma no Mercado Livre, só que deu ruim, cara, deu ruim. O cara não quis trocar, o cara me vendeu como original e não era. Então, fico muito atento, rapaziada, na hora que vocês forem comprar essa peça aqui no Mercado Livre, cara. Eu me lasquei, rapaziada, fala pra vocês, eu me lasquei. Comprei a peça aí, mano, essa peça aqui veio como original, só que ela tá rodando o centro, cara, ó. Veio com defeito, e os caras da própria autopeça que vendeu essa outra pra mim aqui, olhou a peça e falei, mano, o que você me fala? É original isso aqui? O cara olhou e falou, mano, isso aqui não é original, cara. Isso aqui, mano, te enganaram, rapaziada, te enganaram, mano. Então, então eu decidi comprar uma nova aí, cara, não vou ficar esquentando a cabeça, não, porque os caras não quis trocar a outra. A gente vai ter que tirar esse tampão aqui, mano. Deve ser um pouquinho difícil tá tirando isso aqui, eu vi meu tio tirar, meu tio Q mecânico tirava bem difícil. Vamos tá tirando aí a peça, ela fica lá embaixo, lá, cara. Lá embaixo, lá, ó, eu nem esquentei muito o motor. Quando o motor tá quentão é meio complicado aí tá alterando essa peça, porque, mano, ela fica bem perto das peças ali de ferro ali, tá ligado? E vamos fazer essa alteração, rapaziada, vamos acompanhando. Já pra muitos que não sabem o que é a peça do sensor do óleo aí, o cebolinha do sensor do óleo dá muito problema aqui, eu acho que no polo, né, essa parte aqui desse sensor. Olha como que é a peça. Essa daqui é a peça, ó, rapaziada, se liga. Essa daqui é a peça, mano, essa aqui é a peça nova que a gente comprou. E essa daqui, ela veio como original, mas, sei lá, cara, tô achando que isso aqui não é original, não mesmo. Muito estranho, cara, ó, não durou nem um mês no meu carro, rapaziada. Vamos tirar a outra lá que tá com problema. A outra, ela tá com um parafusinho aqui, ó, bem aqui nessa parte aqui. E ela fica acendendo lá dentro, lá, falando que meu carro tá sem óleo, mas não tá. É por conta desse parafusinho que tá ali, ela tá quebrada, mas não tá vazando óleo. O único problema dela é que ela tá vazando óleo por aqui, cara. Então, nossa, complicou tudo aí, colocou um parafuso e tal, e resolveu. Mas vamos fazer essa alteração aí, rapaziada, esperar de conversa e é nóis. Rapaziada, tiramos a capa aí de cima do motor. Olha como que é o motorzão do Polo, por baixo da capa. Essa capa aqui eu acho bem bonita, ela dentro aqui, ó, aquela tampa. Toda essa parte aqui, ó, e não fica aparecendo muito o motor. É uma tampa muito top, cara. Tampa originalzona. Olha como que é, que louco. Ela tem umas travinhas ali, então tem que ter muito cuidado para tirar essa tampa aqui. Tem que ir com cuidado, senão vocês quebram ali a trava ali e aí complica tudo, rapaziada. Vamos fazer a alteração da peça aí, mano. Essa pecinha aqui, ó, está em mãos, né? Vou tentar mostrar ali para vocês ali a peça. Cadê ela? Ela é aqui embaixo aqui, rapaziada, ó. Onde ela é aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo ver. Essa pecinha aqui, ela fica debaixo de várias coisas aqui, mano. Então tem que ter muito cuidado para tirar ela e para estar colocando, né? Mas vamos fazer a alteração aí, rapaziada. E é isso aí, vamos acompanhando, mano. O motorzinho está até que sujo aqui na parte de cima aqui, mano. Pensando até em limpar ele, mas não vou dar uma limpada agora não, mano. Vamos fazer essa alteração que está me enchendo o saco, cara. Acendendo a luz no painel falando que está sem hora o meu carro. Então é isso aí, rapaziada. Olha aí, rapaziada, tiramos a peça. Essa peça aqui que está com defeito, né? Pode ver que está cheio de óleo ela aqui, ó. Mas ela não está vazando óleo. Só que ela está com defeito, né, mano? A gente colocou um parafuso aqui, ó. Vocês estão vendo aí como que está? Deixa eu ver se está piscando, está gravando. Vai que eu perco o vídeo, né, mano? Imagina, não está? Piscando, está gravando. Então, rapaziada, a gente colocou um parafuso aqui, meu tio. Colocou um parafuso aqui para não vazar o óleo. Então esse parafuso, ele fica me falando que está sem o sensor de óleo lá. Que está vazando óleo, que o meu carro está sem óleo. Fica pitando. Mas o meu carro não está, né? A gente fez uma alteração, mas a gente vai fazer a troca agora, ó. Essa daqui é estragada. Olha quantas que a gente já fez a alteração, rapaziada. Duas aí a gente fez a alteração. Essas duas aqui, que estão nas minhas mãos aqui, dessa aqui, ó. Essa e essa aqui, ó. Deu problema. Essa daqui é a nova. A gente vai estar colocando aí. Vamos ver o que vai dar, mano. Tomara que dê tudo certo. Tomara que não vaze também, mano. E é isso aí, rapaziada. Vamos acompanhando, mano. Deixa muito like. Vamos fazer essa alteração. Para vocês que não sabem fazer alteração, é muito simples, né? Você vai tirar a tampona. Não sei se o seu pólo tem a tampa aí. Você vai tirar. Ela fica aqui na parte de baixo, aqui, ó. Ela fica bem aqui nessa direção aqui. Aí vocês vão, esrosqueiam, né? Você tem que ter muito cuidado ali. Aí tem uma pecinha que depois você encaixa aqui, que é o sensorzinho, né? Então é isso aí, mano. Vamos fazer a alteração. Espero que dê tudo certo. E é nóis, mano. Vamos colocar essa nova aqui, rapaziada. E é nóis, mano. Rapaziada, deixa eu logo falando para vocês. A chave que vocês vão usar aí, para estar tirando ela, é a chave 22, mano. Chave 22, rapaziada. Não vai pensando que... Eu estava pensando que era a chave 24, mas não é, né? Chave 22 aí que vocês vão estar usando. Que ela é assim, ó. Cabe certinho na peça, ó. Chave 22. Cabe certinho. A chave 24, antes eu estava pensando que era a chave 24, cara. Que ia ser maior. Mas é 22 aí, para vocês que não sabem, mano. Então, vamos fazer só um negócio aqui. Só para mim ver aqui se ela vai encaixar nessa parte aqui, ó. Deixa eu ver o negócio. Vou dar uma partidona ali no carro agora, para ver se... Se vai apitar alguma coisa, se vai vazar óleo. Né? Vai ser garantido. E aí, se vai ver se... Não é bem. Agora não vaza mais, rapaziada Agora tá filé, hein Filézão Vamos ver só um negócio aqui Agora não acendeu mais não, mano Então é isso aí Troca da peça, né, mano Olha, rapaziada Duas peças já que não deu certo no meu carro, mano Olha só Você é louco Pecinha facinho pra tá fazendo alteração Pra vocês que não sabem como faz a alteração Tira a parte de cima A peça ela fica aqui, mano, ó Tá vendo? Dá certinho pra você pegar aqui Com a chave 22, né A chave que vocês vão estar usando é a chave 22 E troca aí com sucesso aí, mano Vai ficar bem top aí a troca do seu carro Vai parar essa dor de cabeça de ficar vazando óleo, né E é isso aí, mano Fortalece, rapaziada Se inscreva aí no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo Você fortalece demais a gente nessa caminhada, mano Vamos dar uma acelerada ali Vocês viram o barulhão que tá o polo? Nossa senhora, hein O barulho tá cobrindo Olha só, rapaziada, ó Tá Cê é louco, bia Agora ficou bom, hein Agora ficou bom, mano É isso aí, rapaziada Vocês viram ali que a peça foi alterada ali com sucesso Né, mano Pecinha bem simples aí pra tá trocando Então o boné voou aqui, mano Cê é louco Vamos tá encaixando aquela tampa ali agora Finalizar aqui o O trampo, né, mano Vamos ver se tá vazando ali tudo É, não vazou nada não Certinho Certinho, mano Não vazou nada não Agora eu vou ficar mais seguro aí pra tá Pra tá dirigindo aí, né, mano Porque tava osso, cara Vazou um pouquinho de óleo Já tá alterando Mas é isso aí, rapaziada Alteração de peça Feita com sucesso Pecinha aqui, mano Nossa, jogar Não vou jogar fora Vou deixar essa daqui Pra reserva Caso dê problema ali de novo, né, cara Coloca essa daqui Essa daqui tem um parafusinho aqui na ponta Então não vaza óleo dela, cara Mas fica acendendo no painel Mas a gente colocou uma nova Comprei uma paralela, rapaziada A paralela que eu coloquei ali Que é igualzinha essa daqui Eu paguei 49 reais 49 reais, rapaziada Essa daqui que me venderam como original Paguei 100 100, rapaziada E deu problema aqui em menos de um mês Essa daqui ficou um ano Quase dois anos Não, quase dois anos não, rapaziada Essa daqui ficou um ano no carro, mano Ficou um ano aí E essa daqui um mês Que me venderam como original Pra vocês verem Então é isso aí Deixa muito like Se inscreva no canal Ative o sininho Compartilhe o máximo E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada E é nóis, rapaziada